Germana, o carro está esperando aí. Deve estar aí. O senhor vai pra casa com o Raí e eu não demoro. Você não vem pra casa? Por quê? Eu marquei um encontro com uma velha amiga que mora aqui perto. Vou de táxi mais tarde. É rápido. Tá bem. Até mais. Olha só que eu preparei pro aniversário do Apolo. Permil de glúten. Farofa de bardana. Thor pode servir. Eu sei que você gosta. Dio, vocês podem comer aquele quiche de espinafre maravilhoso. Fiquem à vontade, viu? Ele mandou dizer, Mamushka, que cansou de ilusões. O mozão mandou dizer que não fala mais com a senhora, Mamushka. Dio, Thor acabou de dizer isso. Pera aí, gente. Que jeito é esse de tratar a nossa mãe? Ela traiu o Papushka. Da maneira mais abjeta. Recebeu o Frazão no quarto dela. Sujou de lama o nome da nossa família. Não acredita não, viu, Apolo? Esses matricidas estão levantando falso testemunho. Eu juro que não encostei um dedo sequer no comandante Frazão. Um dedo não. A mão inteira. É, a mão inteira. Que tivesse colocado as duas mãos e o corpo inteiro. E daí? A nossa mãe é viúva. Ela tem todo o direito de refazer a vida dela ao lado do que ela bem entender. Vocês deviam apoiá-la. Ela já cuidou muito da gente. Agora tá na hora de cuidar da própria vida. Apolo! Muito me espanta você com discursos desses. Muito me espanta você. Que se diz moderno e esclarecido, fica bancando o filho careta. Reacionário, Abelardo. Agora. Obrigada, viu, filhinho? Só você me entende, viu, Apolo? Já vai. Oi, filhase. Germana. Oi, Germana. Oi, Paco. Tudo bem? Tudo bem. Hum, almoça com a gente. Não, não. Eu não quero atrapalhar o almoço de vocês, não. Oi, rapazes. Eu só vim aqui pra trazer esse presentinho pra vocês. São docinhos de marzipan. Paco adorava. Ai, que delícia. Eu também quero. Eu também quero. Não ousem se levantar desta mesa. Germana, por favor, você nos desculpe. É uma reunião de família. E ela vai ficar aqui com a gente. Não vai? E aí, coração. Tá mais calminha? Eu te vejo e me dá vontade de vomitar, Tony. Ah, viu só como eu te desperto sentimentos fortes? Você dá um passo de se apaixonar por mim, Bárbara. A não ser que você tenha arranjado um outro brinquedinho pra se distrair, mas também isso não tem problema, não, porque eu não sou ciumento, viu? Você, como sempre, tranquilo, né? É, mas agora está tudo em ordem. Ela esteve aqui. Você não vê como até o ar desse apartamento está mais leve, sem a ameaça constante do Kaique pairando sobre a gente? Ela esteve aqui. É, ela quem? Ela quem, seu idiota? A modelete, a Olivia. Ela sabe que você matou o Kaique. Ela sabe de tudo porque o Kaique abriu o jogo com ela. Agora ela está com ódio e vai contar tudo, Tony. Ela vai acabar com a nossa vida. Ainda está com muita febre. Você está me ouvindo? Pode me dizer seu nome? Afonso, já toca jogar uma partida de dama? Você está precisando mesmo de ferrar a cabeça. Não, Raí, eu estou muito cansado. Eu vou subir no meu quarto, descansar um pouquinho. Você não se incomoda de ficar um pouco sozinho aí, não é? Não, não, não. Eu posso jogar videogame sozinho. E a irmã disse que já estava vindo. Ela já deve estar aí perto. Engraçado, você tem umas atitudes muito parecidas com as do Paco quando tinha a sua idade. Você e eu gostar muito de conhecer meu filho. Eu acho que vocês dois seriam grandes, grandes amigos. Afonso, sabia que eu conheci um cara que é muito, mas muito parecido com o Paco? Tomei até um susto quando olhei para a cara dele. Alguém parecido com o Paco? Igualzinho. Sabe aquele retrato que você tem aí dele? Então, se alguém dissesse que aquele retrato era desse cara que eu conhecia, todo mundo ia acreditar. Quem era esse cara? Olha, chama Apolo. Ele foi lá na minha casa. Ele é amigo do Felipe. Afonso, você tem que ver. Ele é igual. Igual. Igualzinho ao Paco. Apolo.